Pessoal aqui é a Dabagama e vindo a mais um vídeo do Minecraft Survival Ok, vamos começar com a conexão dos nossos vídeos, vamos ver renovações no inventário Ok, eu consegui botar um supleto e entrar alguma armadura Pessoal, eu quero falar com vocês porque eu não aguento isso, eu só consigo fazer vídeos Por isso deixe nos comentários, os óbvios, eu faço todos e vou substituir e continuo com séries E não a séries super tu, você não vai continuar Ai, tem que deixar de fome Ok, pessoal, a séries super tu, você não vai continuar Minecraft, séries, reita pessoal, eu não sou fácil, óbvios, séries, Minecraft Eu e o Loibit estamos a tentar fazer os óbvios de outra coisa, mas está-se a terminar impossível Impossível mesmo Se calhar os óbvios é melhor O que é que eu e a gente vai continuar Se calhar mais um toy É um dos momentos potencial Quero tirar os inspírito O que é que eu e o Loibit está? Como é que eu e o Loibit está? O que é que eu e o Loibit está? O que é que eu e o Loibit está? Ok, então vou começar a assustar, vocês estão ouvindo um barulho de móvel então, ok, vamos tirar a nossa mina, pois eu tenho que ver isso em câmera, óbvio, porque, não sei, que é uma coisa muito estranha, para montar um jogo, então vamos tirar o jogo, vai tomar o jogo, vai tomar o jogo, vai tomar o jogo, vai tomar o jogo, vai tomar, vai tomar o jogo, não sei se não se, Atomigar, Sim, porque está tudo ótimo. Está de noite. Pois é, pessoal, eu não sei o que sei, mas já quero fazer. Por favor, deixem nos comentários. Ah, e dia 2 de maio, saem novos episódios de Steven Universe. E o que é que eu posso dizer? A partir do dia 2 de maio, os caracos devem ter algumas teorias. Não sei se são apenas fechados logo. Algumas teorias. A gente já fez a explicação. Ah, grana bug, meu. Ai, que susto, grana bug. Bug ou que é? Eu chamo bug. Eita, as clipas são amigos. Os monstros podem explodir. São lá de que papel é. Pois mata para me matar. Vem da vida. Parece um turista. Mas já sabia. As clipas parecem turistas. Ai, grande bug. Ai, grande bug. Ai. Ó, ó, ó. Só vocês viram. Ó, eu não faço. O que é que vamos fazer mesmo? A aplatação. Ó. Só temos trigo. O que é que aqui também não teve? O que é que vamos explicar? O que é que vamos explicar? O que é que o mundo sabe? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que o mundo sabe? O que é que o vídeo fica muito longo. Porque eu não tenho o YouTube. E o que é que eu vou fazer? Não sei. O que é que eu estou fazendo? Aqui. Desculpa lá os problemas da aula pessoal, vamos plantar aqui esse troço e vamos ficar com o vídeo por aqui, não sei pessoal, não sei se vou acabar com o canal, não sei nada. Não sei se fosse muito grande e estúpido. Não sei se fosse muito grande e estúpido. Não sei se vou acabar com o vídeo por aqui, não sei nada. Não sei se vou acabar com o vídeo por aqui, não sei se vou acabar com o vídeo por aqui. Não sei se vou acabar com o vídeo por aqui, não sei se vou acabar com o vídeo por aqui. Ok pessoal, espero que tenham gostado o game over.